A maior e mais antiga cooperativa do Mato Grosso do Sul que gera riqueza, emprego, renda e movimenta a economia local e ajuda o agricultor a colocar alimento na mesa de milhões de pessoas Tudo isso usando o que há de mais moderno em tecnologia Conheça a Copa Sul, mais uma gigante do agronegócio brasileiro Mato Grosso do Sul